Fala galera, nesse vídeo aqui a gente vai dar muitas dicas pra quem quer começar no audiovisual Vai mostrar todos os equipamentos que a gente utiliza aqui na BJPIX Então fica até o final pra você não perder nenhuma dica Se você não é inscrito, se inscreve no canal e já deixa o seu like Tamo junto Qual câmera comprar pra 2023? Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar Meu nome é Guilherme, eu tenho uma página no Instagram que é o BJPIX Onde eu faço cobertura dos maiores eventos de jiu-jitsu aqui no Brasil E eu vou estar mostrando os equipamentos que eu utilizo nos eventos Eu conversei a página com essa câmera aqui É uma Canon T7i, é uma excelente câmera de entrada Ela não é considerada uma câmera profissional DSLR cropada Câmera muito boa, que eu super indico pra quem tá começando E cara, praticamente eu trabalhei com ela uns 8, 10 meses assim Que me serviu muito, dá pra fazer imagens incríveis com ela Agora, vamos mostrar as lentes que eu utilizo, que eu mais utilizo Eu tenho duas praticamente desiguais, que são as 50mm A diferença é que uma é 1.4, a outra é 1.8 Mas eu vou te falar a verdade, que da prática as duas são excelentes Então se você vai comprar e tiver com a grana meio curta Eu não peço duas vezes, a 1.8 vai te servir muito bem Ela tem um desfoque incrível Gosto muito também da lente 24mm Que é uma lente, ela é aberta E ao mesmo tempo é uma lente clara com abertura de 2.8 Lente excelente, que ela é muito leve e compacta Então quando você coloca na câmera, ela fica bem compacta mesmo Esse tipo de lente 24mm eu gosto quando eu coloco a câmera no gimbal Que seria o estabilizador Mas nos eventos de jiu-jitsu eu não utilizo muito gimbal Eu prefiro mão livre Então já fica essa dica Você tem que saber qual tipo de equipamento vai servir pra você Não adianta nada você comprar vários equipamentos E aquilo não ter utilidade pro teu negócio Vou mostrar pra vocês agora a lente que eu considero a lente mais prime Dos meus equipamentos aqui Seria a lente 24mm 105mm f4 É uma lente da série L Lente excelente de qualidade A construção, a qualidade ótica dela é muito boa Só que não é minha lente preferida Agora eu vou mostrar a lente que eu utilizo Pra fazer os vídeos de jiu-jitsu nos eventos Ela não é considerada uma lente prime É essa aqui, a 55-250 Porque eu gosto dela, que ela é uma lente estabilizada E o zoom dela é muito bom Faz de 55 a 250 Onde eu consigo enquadrar da melhor forma E pegar detalhes que eu gosto da imagem Que é uma imagem bem fechada Então eu gosto de pegar expressões Gosto de pegar às vezes valorizar o patrocínio do atleta É uma lente que eu me adaptei E ela é muito leve em comparação a 24-105 Então eu consigo ficar o dia todo com a câmera lente no pescoço Sem me desgastar muito Então por isso que eu apaixonei por essa lente aqui Eu gosto muito dela Agora a minha câmera principal que eu vou mostrar pra vocês Que eu estou usando nos dias de hoje É a câmera RP da Canon É uma câmera excelente Ela já tem a tecnologia Mirrors Que é onde ela consegue o maior desempenho em baixa luz Então por isso que eu gosto muito dela Em ginásios que geralmente não tem muita luz ambiente Ginásios que são escuros Eu consigo trabalhar com ela perfeitamente E ela me suple tudo que eu quero Então eu não vou falar muito de detalhes dos meus equipamentos Porque se eu parar pra falar detalhes de cada equipamento Vai demorar muito Agora eu vou mostrar o microfone que a gente utiliza Nas entrevistas no ginásio Que o ginásio é um ambiente com muito barulho Então se você não tiver um microfone legal Vai acabar com o som e não vai sair maneiro E o microfone que a gente utiliza é esse carinha aqui É o 5G2 É um microfone muito bom de lapela Onde a gente consegue extrair áudios incríveis Depois desse microfone aqui O meu trabalho teve um upgrade muito bom Que eu tive a sacada que as entrevistas Elas geram muito mais engajamento Do que apenas um vídeo ritmado Então o microfone eu super recomendo Pro meu tipo de negócio Faltou agora o carinha que a gente abriu o vídeo Que seria o drone Cara, esse equipamento aqui Além de ser muito divertido A gente consegue gerar imagens incríveis Esse drone aqui é o DJI Mini 3 Pro É um drone excelente Ele consegue fazer imagens Tanto na horizontal pra YouTube Quanto na vertical E é o meu primeiro drone Eu não tenho muita bagagem aí Nessa linha de drone Mas eu posso falar que eu não me arrependi E que vale a pena ter vestibeto Pro seu negócio E agora por último A dica que eu vou dar pra você Qual câmera você vai comprar em 2023 Compre aquele equipamento Que couber no teu bolso Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo Foi gravado pelo seu iPhone XR Que de longe não é o iPhone mais atualizado do momento A gente já está no iPhone 14 Então a dica é Cara, não se prenda a equipamento Pra 2023 Se você tem condições de investir numa câmera de SLR Compre uma Se você tem condições de investir numa Miros Compre uma Miros Mas se você não tem condições Se tem apenas um celular como ferramenta Cara, utilize ele Não importa se o celular é Android É iPhone Não importa, cara A gente tem que fazer O melhor com aquilo que a gente tem Estude, especialize na área Que vocês gostam E tenham paixão Por exemplo, eu sou lutador de Jiu Jitsu Os vídeos que eu faço São em eventos de Jiu Jitsu É uma área onde eu tenho um domínio Que eu conheço todas as situações Então fica muito mais fácil De eu extrair conteúdos exclusivos Conteúdos legais, interessantes Que geram engajamento Se você gosta de viajar Cara, explore as viagens Se você gosta de flor Tire fotos, faça vídeos de flores Então não adianta você ir numa área Que você não gosta Que você não tem conhecimento Que as chances de falhar é muito grande Então comece com o equipamento Que você tem hoje E vai atrás daquilo que você gosta Não faça por dinheiro Faça por amor Beleza? Essa é a dica que eu dou pra vocês Tamo junto Valeu!